Bom, como a gente já fez este camarada aqui, então agora a gente vai partir para a linguagem de programação, tá ok? Então vamos lá, vamos ir lá para o Pascal. Veja pessoal que a gente já tinha feito uma boa parte só faltando o C, então vamos achar ele, eu acho que era este médio aqui, né? Deixa eu ver aqui se era este médio. Nota, não, era aquele que tinha três notas, né? Nota 1, era provas aliás, deixa eu ver, média, média ler, nota 1, não, ainda não é este aqui, será que eu não vou achar? Bom, deixa eu voltar para cá, e aqui a gente já vai ver como é que era o nome do arquivo que a gente tinha gerado ele, né pessoal? Para isso que existem, para isso que a gente deu o nome, né? Então, onde é que está? Não é este aqui, aqui, provam. Ah, algoritmo avaliação, o nome é avaliação. Então agora vai ficar fácil, vamos lá, algoritmo avaliação, está aqui ele, beleza, está aqui pessoal. Então, eu vou copiar isto aqui, isto aqui vai ser bem barbado agora, porque, a gente vai colar isto aqui, porque na verdade é a mesma coisa, porém, só tem a questão do C aqui embaixo, que a gente tem que estar implementando, tá ok? Deixa eu ver então que nome que a gente deu para este nosso problema aqui. Ah, ficou avaliação também, então, avaliação, vou botar aqui avaliação underline C, tá? Para indicar que tem o C nesta avaliação, tá? Então, vamos salvar como avaliação, opa, vamos salvar como, esse aqui, vamos salvar como avaliação, aí, underline C, para mim poder separar eles, tá ok? Beleza, então, a única coisa que eu vou botar aqui, então pessoal, é esta parte aqui, que analisa se a média for maior ou igual a 6. Então, até eu vou pegar e vou copiar isto aqui, CTRL C, e vou botar ele aqui dentro, tá ok? Então, C, claro que no C eu troco por IF, né, IF, né, então, é THEN, veja que eu só estou traduzindo, né, tá, então aqui, não é WHITE, não é mostrar, é WHITE, LN, aspas simples, e aqui, troco por vírgula e deu para bola, tá ok? Então, aqui, C, não, eu trago na mesma linha do IF, sempre, C, não, aqui a gente bota o WHITE, LN, reprovado, aqui eu vou botar a vírgula, certo? Com média, daí aqui finalizo esta questão, tá? Isso aqui eu apago daqui, vou botar só, opa, eu não troquei o sinão aqui por ELSE, né, então aqui, 2.6, 2.2. Perfeito, vamos compilar isto aqui, opa, tem um erro aqui, vamos ver, vamos dar dois cliques aqui, ah, sim, vejo que no Pascal eu preciso tirar este ponto e vírgula aqui, tá ok? Não tem problema, pessoal, aqui, aqui no algoritmo vocês podem deixar, certo? Porque isso aqui não é uma linguagem de programação, tá ok? Então, depende da linguagem, tu pode deixar, depende da linguagem, tu tem que tirar, então isso aqui, depende da linguagem. No algoritmo, se tu deixar ou se tu tirar isso aqui, não tem problema nenhum, tá ok? Digite a nota da prova 1, a nota da prova 1 foi 6, a prova 2 foi 8 e foi 7. Então, aprovado com média 7.1, certo? Agora, vamos rodar de novo, tirou 5, 6 e 4. Aqui, ó, reprovado com média 4.8, ou seja, está funcionando perfeitamente o uso da função C, né, neste, no Pascal, tá ok? Então, não tem por que eu dar continuidade a essa videoaula aqui, tá tranquilo, eu vou inserar ela pra mim não misturar as videoaulas, né, porque por mais que essa videoaula fique curtinha, mas tem gente que não vai trabalhar com Pascal, como tem gente que não vai usar o C, como tem gente que não vai usar o Java. Então, o cara que estiver vendo Pascal, lá na faculdade, ele pode ir direto para soluções em Pascal. O cara que estiver usando C, ele vai direto para soluções em C, se ele não quiser ver em Pascal, ele não vê. E o cara que estiver usando em Java, ele vai direto para o Java. Então, eu consigo separar e vai ficar melhor para o controle de vocês, tá bom? Então, um abraço, até a próxima, tchau!